Bom dia, tudo bom com vocês? Gente, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre, alguns começaram a falar sobre os movimentos de vanguarda europeia. E hoje nós vamos falar sobre o futurismo e sobre o falvismo. Em outras aulas, você não vai perder, vai estar acompanhando, nós vamos estar comentando sobre esses outros movimentos que foram tão importantes para o início do século XX, foram importantes para o Brasil, que influenciaram muito na arte brasileira. E nós vamos começar com o falvismo. Falvismo ou fovismo, é a mesma coisa. Foi o primeiro movimento de vanguarda da arte moderna do século XX. Esse movimento está entre 1905 e 1907, no período que estavam acontecendo mudanças tecnológicas na sociedade. Nós falamos na aula anterior como o mundo estava mudando nesse final do século XIX para início do século XX. Então falamos das descobertas, dos aparelhos eletroeletrônicos, utensílios domésticos, nós estamos falando do avião, carros. E todo esse aparato tecnológico que está surgindo vai modificar o pensamento do homem da época, vai modificar a maneira como as pessoas viviam nesse início do século XX. E obviamente que isso vai refletir nas obras dos artistas. O artista é sensível àquilo que acontece no seu dia a dia, no seu mundo. Ele reflete as coisas que estão acontecendo na sociedade e ele vai mostrar isso, seja numa pintura, numa música, numa peça teatral, um texto literário, uma poesia, enfim. Mas isso vai mudar o pensamento do homem da época e o artista vai ser sensível a isso e vai mostrar nas suas obras. Então os artistas desse movimento, eles tinham influência direta do falvismo, eles vão ter influência dos artistas que estavam no final do século XIX. Paul Cezanne, Gauguin, Georges Serrat, Van Gogh, que são artistas do impressionismo e do pós-impressionismo. Então o falvismo, ele vai ser um movimento que vai ter influência dessas duas tendências, tá? O nome falvismo vai surgir de uma crítica, assim como o impressionismo também veio de uma crítica e os outros movimentos também, tá? Acontecer a mesma coisa numa exposição que teve no Salão de Outono de 1905. E esse crítico, Luiz Volceles, vai chegar e vai dizer que aquelas obras eram obras de feras. Era como se fossem animais ferozes no meio de uma obra de arte, porque nesse salão, nessa exposição, tinha obras de artistas falvistas e tinham outras obras normais, né? De artistas do século XIX. Então ele vai dizer que aquilo ali eram animais ferozes. Por quê? Porque o falvismo, gente, vai experimentar, a característica principal dele vai ser as cores. Ele vai trabalhar com cores puras, como os impressionistas e pós-impressionistas usavam a cor pura. Nós já falamos, cor pura é aquela cor sem mistura. Ela vem na palheta e do jeito que ela tá ali naquele pigmento, ela é usada pelo artista. Ele não mistura pra criar tonalidade, tá? Ele usa a cor pura e as cores, lado a lado, é que vão criando a tonalidade que ele quer. E o artista falvista, ele vai usar muito essa questão da cor, tá? Então, as cores, elas não vão ser naturais. Vão ser brilhantes, elas são aplicadas em pinceladas curtas, vigorosas. E a cor, ela vai demonstrar sentimento. Se eu tenho uma pessoa e eu acho que o azul combina com aquela pessoa, eu não vou pintar aquela pessoa com cor de pele, né? Com beijinho, eu vou pintar ela de azul. Se eu quiser representar o vermelho pelo significado vermelho, eu vou pintar de vermelho. Então, as cores para o forvista, eles tinham que criar esse vínculo de identidade, de sentimento. E não da cor natural, da cor real, que aquele objeto ou aquela pessoa possuía, tá? Então, além dessa questão, ele vai ter uma perspectiva apleinada. Então, ele vai simplificar a forma, tá? Ele vai simplificar os detalhes da obra e vai distorcer um pouco do espaço pictórico, do espaço ao redor daquele ambiente. Muitos artistas falvistas também tiveram influência da arte africana, tá? Então, muitos deles colecionavam máscaras africanas e isso também vai motivar os artistas, né? Nas suas pinturas, principalmente o falvismo, depois também o cubismo, tá? Os principais artistas desse movimento nós temos Henry Matisse, André Deran, Maurice Vlaminsky e Raul Duff, tá? E temos outros, mas esses são os que mais se destacaram. O movimento foi curto, tá? Não foi um movimento... Aliás, todos os movimentos do século XX de vanguarda, eles não têm grande continuidade. A gente pode ver, lembrar da história da arte, né? Você tem períodos grandes da arte, como a Idade Média foram 10 séculos, Renascimento foram 3 séculos, o Barroco 2 séculos. Mas aí, conforme vai chegando no século XX, por exemplo, no século XIX eu já tenho romantismo e realismo. Agora, no século XX, esses ismos, falvismo, cubismo, surrealismo, impressionismo, expressionismo, nós vamos comentar sobre todos eles, eles vão ser movimentos curtos, mas são movimentos de pouco tempo, mas que teve um impacto na sociedade muito grande, tá? Então, eles foram cruciais, tá? Para os movimentos futuros. Nós temos aqui essa primeira obra de Henri Matisse, que é a dança. Observe que ele simplifica a forma humana e usa cores, tá? Que são cores complementares. Ele usa o vermelho junto com o verde, que são cores complementares, tá? As pessoas, né, estão aqui nessa imagem, está parecendo meio marrom, mas elas têm uma cor mais forte, né, na sua tela original e você não tem muitos detalhes. Então, o artista falvista, ele não vai se preocupar com a realidade, tá? Ele vai enaltecer a cor em detrimento da forma, tá? Então, simplicidade da forma e as cores puras com o significado da cor, ok? Nós temos aqui outra obra de Henri Matisse, e aqui você consegue observar bem a questão das pinceladas, né, que eu falei para vocês, e da cor pura. Quase que parece um pontilismo, lá de Georges Serrat. Georges Serrat, que é do movimento pós-impressionista, ele usa muito essa questão do pontilismo, que são pequenos pontos de tinta colocados lado a lado no seu desenho. E ele aqui vai retratar isso, mas olha como é que ele usa as cores, olha a cor das pessoas, como é que essas pessoas estão representadas, né? A terra ao redor, então você não tem detalhe das pessoas, e as cores são diferentes das cores que você encontraria na natureza, tá? Na de verdade, ok? E o futurismo, que é o outro elemento, né, que é o outro movimento artístico que a gente quer ver hoje com vocês. O futurismo, ele vai ser um movimento que vai ter uma influência muito forte na literatura, tá? E a principal característica dele vai ser a questão da velocidade. É a palavra-chave, né, que é a tecnologia e a velocidade, as máquinas. Como é que o progresso chegou na Europa, tomou conta, mudou a vida das pessoas, mudou o jeito de viver, o jeito de pensar, de encarar o futuro. Então, isso aí vai ser o tema do futurismo, tá? É uma corrente que faz parte das vanguardas europeias, tá? Influenciou tanto na literatura, na pintura, na escultura, em outros movimentos. Esse movimento futurista, ele vai ser embasado no manifesto futurista de Tomasso Marinetti. Esse manifesto vai retratar por que ele estava fazendo as obras dessa forma. Lembrando que os manifestos, eles vão acontecendo, o Brasil vai acontecer depois, na semana de 22, numa outra aula a gente vai falar sobre isso, manifestos que vão justificar a arte brasileira com características do futurismo, do cubismo, do impressionismo, enfim, de obras europeias. Mas como é que o artista brasileiro vai retratar o Brasil? Então, o manifesto, ele é um documento escrito que vai justamente falar das características, tá? Presente nas obras daquela tendência estética, tá? Do que os pintores estão, daquela corrente que os pintores estão atuando. Então, esse manifesto vai ser importante, tá? E o movimento, então, vai predominar na França e na Itália, tá? E os artistas, eles vão ter esse reconhecimento, né? Nesse período e eles se identificam muito com o fascismo, tá? Tendo diversos membros, tá? Do grupo aderido ao partido fascista, ele vai se enfraquecer depois da Primeira Guerra e depois vai ser retomado pelos artistas no dadaísmo. Então, o artista, como a gente falou, ele está sempre envolvido na sociedade e no início do século XX, você sabe pela história, que nós estamos chegando a uma Primeira Guerra Mundial. Então, os acontecimentos históricos que vão levar o surgimento da Primeira Guerra, tá? Que vão levar o estopim da Primeira Guerra, vai ser o motivo dos artistas. Então, vai ser o incentivo dos artistas. Eles vão representar isso nas suas obras, ok? Características importantes, então, do futurismo. Nós já falamos a valorização da velocidade, o dinamismo, figura em movimento, a exaltação da tecnologia, a ideologia com o fascismo, ruptura com o passado, com as obras reais do passado, o futurismo. As obras futuristas, elas vão parecer mais obras abstratas, né? Mas sempre com a presença do movimento, ok? Ele vai ter uma tendência a justificar a questão da violência através das ações militares. Vai valorizar a indústria, a tecnologia, tá? E ele vai ser um parâmetro baseado no futuro, né? Da vida moderna, dessa violência do militarismo e da ruptura com o passado. Nós temos aqui um estudo importante, dinamismo de um cão na coleira. E o artista, futurista, ele quer representar isso aqui, ó. Ele faz um estudo para verificar como que as patas de um cachorro se movimentam. Então, um cachorro em movimento, como é que ele é representado? Aparece aquela foto, né? Que você tira de um flash, de um carro correndo, aí você tira a foto. Quando você tira a foto e vai olhar a foto, você só vai ter risco, né? Como se o negócio tivesse uma mancha e não a imagem propriamente dita. Então, o futurismo vai representar isso, a velocidade. E ele vai tentar, através dos traços, mostrar essa velocidade, tá? Os principais artistas desse período, que em 1910, nós temos Humberto Bossione, Carlos Carrá, Luiz de Russolo, Giocomo Bala e Gino Severini. Para eles, o que mais importava era a representação do movimento e a rejeição do tipo de imobilidade. Então, ele tem que destacar sempre essa questão da vida moderna. Como é que essa vida moderna está presente. E aqui nós temos uma imagem, como eu falei para vocês, se vocês fossem classificar essa obra, vocês iriam classificar como uma obra abstrata. Por quê? Tem linhas, cores e que objeto é esse? Mas ele diz o que? A velocidade do automóvel. Então, essas linhas curvas dão a sensação, tá? Da velocidade. Então, é isso que os artistas querem representar. Essa outra, carga dos lanceiros. Como se pessoas estivessem prontas para a luta, armadas, em combate, na hora do lançamento dessas espadas, dessas lanças ou flechas, enfim, de Humberto Bossione. Então, obras bem características. Quanto a forma das pessoas em desenho, se você repete a mesma forma várias vezes, você cria a sensação de movimento. Então, aqui ele repete várias vezes as mesmas linhas, criando essa sensação. Para que você tenha a impressão de que a obra está se movimentando, tá? Então, hoje ficamos por aqui com esses dois movimentos artísticos do século XX e nós voltamos na próxima aula com outros movimentos. Não perca a próxima aula, ok? Por hoje é só. Até a próxima, então.